Já temos dois canais de comédias no YouTube, é o Stand-Up Barraco Comed Brasil e o Cortes Stand-Up Barraco Comed Brasil. Venham sorrir conosco! Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais! Às vezes a pessoa compra o equipamento sem conhecer, por achar que ele é baratinho. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faís Cachenel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais do YouTube referentes à comédia. Temos o Stand-Up Barraco Comed Brasil e o Cortes Stand-Up Barraco Comed Brasil. Ao visitar, dê um joinha, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. De repente, a pessoa vê uma coisinha bonitinha, vai lá e compra por achar bonita, por achar diferente, mas não faz ideia do que ela vai gastar depois com esse possível equipamento. Esse é um interruptor, que eu tenho aqui duas lâmpadas de LED na lateral, está desligado, também está descarregado, está vendo aqui? Eu tenho cavidade para uma, duas, três pilhas, três As, que são essas aqui, que eu estou demonstrando na mesa, também conhecida por pilha palito. Então, a pessoa vai lá, compra esse equipamento eletroeletrônico, não faz ideia do que ela vai gastar. Muitas vezes, esse equipamento aqui tem um valor X, só que a carga de pilha e bateria que ela vai utilizar, dependendo da marca, pode ser até mais caro do que o próprio equipamento. Eu estou demonstrando aqui três intermediárias, mas nós temos baterias duas, três vezes ou quatro vezes mais caras do que essa aqui. O principal objetivo desse vídeo é passar essa informação, que você precisa ter conhecimento do que você está comprando, para saber quanto você vai gastar em um certo período de uso. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais, para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.